Olha que coisa mais linda Que eu já vi passar Ah, como estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça É ela menina que vem e que passa Num doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de panema O seu balançado é mais que o poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, como estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Ah, o mundo sorrindo se enche de graça Ah, o mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor A CIDADE NO BRASIL